Somos alunos de filantropia do Colégio Medianeira, de Santiago, Rio Grande do Sul. Gostaríamos de continuar tendo a oportunidade de estudar em uma escola com ensino de qualidade e que passa muitos valores. Por isso pedimos que possamos seguir estudando com nossas bolsas de estudo. Nosso futuro está em suas mãos.